Vamos lá então, pessoal, vamos deixar esse setup agora mais confiável, porque só com cruzamento é perigoso operar. Vamos colocar agora High Low Activator, nome bonito, né? High Low. O High Low quer dizer o quê? High de máximas, Low de mínimas, tá? Então, High Low vem da palavra, vou pegar aqui, High de máxima, Low de mínimas, tá? Máximas e mínimas, ok? High Low são essas escadinhas aqui, ó. Escadinha verde embaixo do preço e escadinha vermelha em cima do preço, ok? Quando a escadinha estiver verde embaixo do preço, é igual a nossa LTA, né? Igual a nossa, opa, igual a nossa LTA de ontem. Mostra que estou numa tendência de alta, serve como suporte, tá? Onde o preço tende a segurar. E se a escadinha estiver vermelha em cima do preço, é igual a nossa LTD, nossa tendência de baixa. Mostra que estou numa tendência de baixa, né? E serve como uma resistência também. O High Low, por trás do High Low, nada mais é que duas médias móveis, tá? Opa! Duas médias móveis, né? A primeira média aqui, ó. A escadinha verde aqui, ó. É uma média de quatro períodos, simples, calculada na mínima do preço. Lembra da mínima? Fica embaixo aqui, né? E a escadinha vermelha é uma média móvel de quatro períodos, também curtinha, só que calculada na máxima do preço, tá? Para ele fazer a mudança da escadinha, ele tem uma fórmula matemática que mostra, né? Que ele daí usa, nona, você que gosta aí, ó. Ele usa daí, faz um cruzamento de média máxima com uma média deslocada de quatro, também, na máxima. Ele faz média deslocada daí, tá? Tá, ok? Por trás da fórmula matemática do High Low, é média deslocada de quatro, quatro, ok? Mas, então, são duas médias móveis, né? E se é médias móveis, tem um cruzamento. Se tem cruzamento, tá? De novo, ele me dá tendência e me dá entradas. Então, aqui a gente já viu, né? Se a escadinha estiver vermelha para cima do preço, tendência de baixo. Se a escadinha estiver verde embaixo do preço, tendência de alta. E também, ele me dá as entradas da operação, ok? Tá? Por exemplo, aqui, ó. Escadinha estava verde embaixo do preço. Mudou para vermelho. Na mudança, quer dizer que houve um cruzamento de médias. A partir do segundo degrau, eu poderia vender e pegar essa queda. E aí, quando mudar de novo a escadinha, eu caio fora da operação. Escadinha estava vermelha. Mudou para verde. A partir do segundo degrau, podia ter comprado e pego essa subida. Então, por trás do high low, é um cruzamento. Só que, um cruzamento mínima com mínima. Curto com curto, perdão. Curto com curto, né? Isso quer dizer, ele cruza toda hora. Toda hora, ele muda a escadinha, ok? Então, é um cruzamento agressivo. Curto, curto. Que eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Então, como que eu vou... O high low sozinho, eu não uso. Mas eu vou usar o high low junto com o nosso cruzamento. E aí, José, vai ser muito parecido com o Parabolic Sars, tá? Vamos lá, então. Vamos colocar o high low e colocar o nosso gráfico aqui, ó. Deixa eu voltar para o gráfico aqui, tá? Eu vou deixar aqui o Parabolic Sars, mas eu já vou tirar ele aqui, tá? Só para ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou colocar, então, ó. Para colocar o high low, ó. Botão da direita do mouse em cima da parte branca do gráfico. Abrir o menu, inserir o indicador. E vou digitar aqui no buscar aqui, ó. H-I-L-O. High low de high de máximas, low de mínimas. Tá aqui, ó. High low activator. Tá? Vou colocar sempre em cima do meu gráfico, tá? Então, de novo. Digitei high low. High low activator. E aqui cliquei em inserir, ó. Inserir em cima do gráfico. Já apareceu aqui, ó. High low 3. Do ok. Pronto. Apareceram as minhas escadinhas aqui, ó. Aí, ó. Eu vou pegar a escadinha aqui, ó. E vou mudar para... Ó, vou... De novo aqui, ó. Vou clicar em cima da escadinha. Botão da direita. Propriedade do high low. E vou mudar para quatro períodos. Tá? E dou ok. Certo? Pronto. Já está aqui com o high low. E olha aqui, né? O high low é muito parecido com o parabólico Sars, ó. Estava para baixo. Mudou para cima. Ficou vermelho. Correto? E olha aqui, então. Então, agora eu tenho o high low aqui também, tá? Então, como que eu uso o high low aqui, ó? Deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Na prática, como que funciona o high low? O preço estava despencando para baixo. Né? Naquela queda gigantesca. Aí, aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui para vocês. Ó. Ele começou a fazer a escadinha verde, né? Então, ele estava despencando. Começou a fazer a escadinha verde. O que ele está me avisando aqui? Daqui a pouco, o teu cruzamento 726 vai cruzar. Então, ele me antecipou um possível cruzamento. Aqui também, ó. Ele tentou antecipar, mas não cruzou. Tentou antecipar, mas não cruzou. E voltou a ficar vermelho. Então, aqui, agora, vamos ver aqui, ó. Segundo degrau. Dá para entrar aqui no segundo degrau? Dá para entrar aqui. Mas se eu tivesse entrado aqui, tinha estopado, correto? Ó, se eu tivesse entrado aqui, né? Então, eu vou usar aqui só como antecipador. Quem manda na estratégia é o cruzamento 726. Tá? Então, aqui, ó. Terceiro degrau. Quarto degrau. Quinto degrau. Já avisando. Comecei uma tendência de alta. Já teve um cruzamento curto aqui avisando que vai cruzar o meu 726. Eu já fico atento para entrar aqui. Escadinha verde. Escadinha verde. Ó. A escadinha começou a ficar meio de lado. Fico atento também, tá? Lateral também. Eu tenho que ver aquele ângulo de 45 graus lá. Tá, Rafael? Tem que ver o meu ângulo aqui também. Se a escadinha começar a ficar meio de lado, fica, ó. Escadinha bonita aqui, ó. Força. Escadinha meio de lado. Fico atento. Ó, beleza. Já tá avisando. Vai cruzar o teu 726. Pá! Cruzou. Entrei comprado aqui. Quando cruzou... Olha aqui, ó, Pia. Quando cruzou as médias... Sim. Você comprou aqui já. Você não comprou aqui, bonitão, aqui, né? Quando cruzou, já tava aqui o teu preço. Você comprou aqui só. Comprou atrasado. Mas quando cruza, então você compra mercado, certo? A mercado. A mercado é perigoso, tá? Dá pra deixar programada a compra? Dá. Só que, às vezes, ele cruza e descruza. Aí pega a tua ordem e destoca, né? Aí vai sentindo se dá pra deixar programado uma comprinha aqui ou você entra no mercado. Só que no mercado você agride o mercado. Na conta real, você percebe que estão te perseguindo ali, ó. Mas aí, no caso, quando cruzam, o que a gente faz? Compra, porque o preço já tá ali em cima. É, o certo é comprar mercado mesmo. É. Não tem o que fazer. Mas se você quiser deixar programada uma comprinha aqui, já prevendo o possível cruzamento, você pode deixar comprado aqui também. Tá. Deixar programado minha compra aqui, tá? Aí, ó, cruzou as médias, tá? Então, o high-low te antecipou a entrada, né? E aí ele veio, ó. Enquanto a escadinha estiver verde, tá? Enquanto a escadinha tá verde, eu vou esticando essa operação. Em vez de eu ganhar aqui só 15 pila, eu vou tentar esticar a operação até a próxima resistência aqui, ó. Correto? Mas aqui eu já tô vendo aqui, ó. Um monte de gente que eles vendem nessa região. Fica atento. Escadinha, ó, escadinha quase ficou vermelho, mas continua verde. Ó, aqui ele começou a ficar vermelho. Me avisando que pode ter um novo cruzamento aqui. Então, se eu quisesse fechar minha operação por aqui, na verdade, eu fechei aqui já, né? Ganhei R$9, tá? Então, essa é a dificuldade do cruzamento também, tá? Aí, que aqui ele começou a me avisar que quer cruzar e já tá, ó. E as médias estão muito próximas, né? Não tá, assim, muito confiável aqui, né? Aí depois ele, ó, ficou vermelho, ficou terceiro, terceiro degrau vermelho. Pra daí, de novo, mudar pra verde. E aí, chegar no meu alvo lá. Tá? Aí, chegou no meu alvo aqui. Fechei a operação. Mas aqui eu passei um sufoco danado. Essa é a dificuldade do cruzamento também. Não é tão, não é tão assim, né? Tão, ó, lindo, né? Lindo é isso aqui, né? Depois que tá pronto, tá visível que deu certo. Mas na hora aqui, você tá passando esses mil calores aqui. Ok? E aí, ó, ele indicando subindo ainda... Eu tô, o Mazuta, eu tô no dia 24 aqui, hein? E eu não tirei o SAR parabólico esse, eu não conhecia ele. E ele tá numa situação bem interessante ali que... Não sei se isso se repete ou não. Ele... Eu tô com as médias de 7,26. Um vai low e com o SAR acompanhando o teu raciocínio aí. Aí, por exemplo, ele vem... Ele vem num... A média de 7 tá pra cima. Desculpa. Que horas você tá dia 24? Tô aqui no dia... Na partida das 11h55. Tá aqui, ó. Aí mesmo, aí mesmo. É. Aí estou ali em cima, a partir daí. Aham. A partir daí, ó. O SAR ali continua. Lá em cima, ele entrou o vermelho, entrou o high low vermelho, mas o SAR não subiu. Ah, o SAR continuou, né? O SAR continuou. Aí, depois, ele voltou a subir. Na verdade, ele fez aqui, né? Ele fez aqui, né? É, ele fez um. Então, ele fez um, mas ele é mais... Como dizer? Os dois juntos, um me diz, ó. Ele tá com uma tendência de cair, mas o outro tá dizendo que vai subir. A média disse que vai continuar subindo. E eu tô com o IFR lá embaixo também. Indicando que tá... E o IFR tá próximo, ele tava acima de 70 e naquele período ali, ele tava acima de 70. Aham. Ele tava ali, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui. Ele tava cruzando pra cima de 70, bem naquela... Onde tem aqui, três pontinhos do SAR. Mas, assim, né? Acima do 70 aqui, ó. Acima do 70, já é uma região de... Ó, bem aqui, né? Bem aí, ó. Aqui, ó, já, ó. Ele já estava aqui, ó. Já estava bastante tempo na região de sobrecomprado aqui, já tá? Não. Também, também. Já tá cansado aqui, já também. Só que assim, tá? O IFR, bem lembrado que o IFR, não funciona direito no gráfico de um minuto, tá? A partir do 15 minutos é melhor. O ideal é 30. Então, assim, ó. O que você pode fazer é abrir um outro gráfico aqui, tá? Deixar dois gráficos abertos aqui. Deixar dois gráficos abertos. E um eu vou deixar aqui, ó. Um eu vou deixar aqui no gráfico de 10 minutos, por exemplo. Ou no gráfico maior aqui, ó. O IFR já estava mais alto. Vamos deixar o gráfico de 15 aqui, ó. Também estava, né? Já estava a região de sobrecomprado também. Então, aqui você pode usar, às vezes, tempos maiores, tá? Tempos maiores para tentar te dar um norte. Para você continuar a operação aqui, ok? É que essa alta foi muito bonita, né? Olha aqui, 500 de 300 pontos aqui. Você está comprado aqui. Pegando velho de 300 pontos, eu não avisava, né? Não sair aqui é ganância pura, cara. Você já pegou aqui, ó. Se tivesse comprado aqui, ó. Por exemplo, ó. Comprou aqui. Mas comprou aqui, ó. 600 pontos deu ali. É, é muito ponto aqui já, né? Tá? Então, já é ganância demais. Mas você opera com dois gráficos para te dar um norte melhor, tá? Uhum. Entendi. Deixa eu voltar aqui, ó. É? Ok, pessoal? Então, é essa informação que o Hi-Lo me dá. Quer ver eu te ajudar aqui, Clayton? Em vez de usar o Hi-Lo 4, usa o Hi-Lo 9. Ó, ele é mais limpo. É nove períodos, tá? O Hi-Lo se usa 9, opa, eu uso 4. Mas pode usar 9, 13 ou 26. Começa a testar esses Hi-Lo aqui e vê qual que te ajuda mais. Quanto maior o período, mais longe do preço ela vai ficar. Com menos detalhe vai ficar, tá? Entendi. Mas olha aqui, ó. Mesmo no 9, ele já cruzou aqui também, ó. Ele já cruzou bem antes do cruzamento aqui, né? Mas ele fica menos sensível aqui no meio, tá vendo? É, é. Eu percebi isso. Ele cruzou nos mesmos lugares, mas ele ficou menos sensível. Ó, se eu botar um Hi-Lo 13, mais ainda. Mas continua dando entrada por aqui, ó. E se eu entrar no Hi-Lo 26, que é mais longo ainda, ó. Já o cruzamento mudou, tá vendo? Agora mudou bem, né? Tá bem próximo do 7, 21. Mas ele fica aqui mais. Então, pra cada um, você tem uma informação, né? Que pode ajudar ali, ok? Nesse etapa, como eu uso, eu uso 4 pra ver o detalhe do detalhe. E vou tentando, né? Então, o Hi-Lo pra que serve? Antecipar e esticar a operação, ok? Esse é o Hi-Lo. Essa informação que ele vai trazer pra você. Antecipar o teu cruzamento principal e tentar esticar essa operação o máximo possível. Pra não só pegar, pegar aqui, pegar aqui só, né? Pra não pegar aqui só 10 reais, mas tentar pegar aqui, pelo menos aqui, uns 40 reais aqui na operação. 50 reais aqui, né? Ok?